Olá, o MTCS TV está começando e o programa de hoje está recheado de muita diversão para quem tem uma oficina de óculos 3D, uma porção de brincadeiras super legais, contação de história e ainda hoje vamos colocar mão na massa, ou melhor, na terra, para construir um ecossistema dentro de uma garrafa. Isso mesmo, mas chega de conversa e vamos para a diversão. Fica agora com Oficinando. Olá pessoal, me chamo Yuri, trabalho aqui no SESC em Mato Grosso e começa agora mais um Oficinando. Na oficina de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um óculos 3D. Para começar, vocês conseguem achar na internet qualquer molde de óculos só para imprimir. Para conseguir um óculos 3D é só você procurar na internet qualquer molde de óculos, assim você imprime e corta e você consegue extrair essas 3 imagens. E aí você junta elas com o flipper. E está pronto a nossa armação. Para a lente, são necessários dois materiais de cores diferentes. No caso eu estou usando aqui duas gelatinas, uma vermelha e uma azul. Mas se você não conseguir achar duas gelatinas, você pode pegar um plástico transparente e dois canetões, um vermelho e um azul. e pintar para os olhos como lente. Para os olhos como lente. Para funcionar, é necessário que as lentes tenham uma cor vermelha e azul. Isso porque as imagens já são feitas antecipadamente para funcionar com esse tipo de cores. Agora, a gente pega o vermelho e coloca no olho direito. Direito, né? É esquerdo esse aqui? É esquerdo. Agora, você pega a lente vermelha e coloca no olho esquerdo. E o azul, você coloca no olho direito. E está pronto o nosso óculos 3D. É isso. Essa foi a nossa oficina de óculos 3D. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem agora com um videozinho para vocês experimentarem o óculos 3D. Siga a gente nas redes sociais. Até mais. Até mais. E aí, curtiu a oficina? Então compartilha com a gente nas redes sociais. Como ficou o seu óculos 3D. É só marcar arroba Sesc MT. E agora é hora de chamar a família toda para a sala. Porque eu aposto que tem muito adulto que vai se divertir com as brincadeiras tradicionais que a Fabi e a Sueli prepararam. O Movase Kids vem aí. Olá, eu sou a Sueli. Olá, eu sou a Fabi. E eu estou muito curiosa para saber o que a gente vai fazer aqui hoje. Brincar. A primeira brincadeira que a gente vai fazer hoje vai ser Cabo de Guerra. Você conhece Cabo de Guerra? Cabo de Guerra é maravilhoso. Adrenalina. Vamos brincar? Vamos sim. Fabi, você vai pegar uma corda. Sim. E aí, pode brincar duas ou mais pessoas. Ah, sim. Um grupo puxa para o lado, o outro grupo puxa para o outro lado. E quem vence a brincadeira? E quem trazer o outro para próximo de você ganha a brincadeira. Vamos lá, Fabi? Vamos lá. Pus, então vai. Um pé na frente e outro atrás. E puxa. E puxa. E puxa. Ganhei. Essa vez você ganhou, Fabi. A peteca, o jogo da peteca, a gente pode brincar em círculo, em grupos, pode ser em duplas. E aí, é quem deixar cair a peteca que perde o ponto. Então, eu não vou perder. Só perde o ponto. Porque o importante é brincar. Tá bom? Vamos lá, Fabi? Vamos lá. Olha! Quem deixou cair? Eu ou você? Você, Sueli. Vamos para a próxima brincadeira? Você conhece a brincadeira do pé de lata? Esse eu gosto bastante, porque eu fico bem alta. Ó, acompanhe esse. Esse aqui, você vai tentar equilibrar e caminhar sem cair. Só cuidado para não torcer o pé, né? Porque é um exercício de equilíbrio. Aí, você anda, você pode pôr uma musiquinha e dançar. Entendeu? Pode apostar corrida também? Pode. Pode apostar corrida, pode dançar para uma música. É uma atividade muito legal, não é, Fabi? Bacana, eu gostei. E a próxima brincadeira é o pulo a corda. Ah, esse eu gosto. Você conhece? Ó, essa é uma corda que pode pular sozinha, em dupla e na lateral também, dupla de duas formas. Eu pulo sozinha. Sozinha. Como seria? Como você pode contar. Você pode contar. E eu errei, aí eu passo para você. Tá. Tá? Você conta. Peraí, deixa eu ver. Acho que assim fica melhor para mim. Será que eu vou dar conta? Vai! Vai! Isso! Muito bem, Fabi. Você é boa! Agora, vamos pular nós duas juntas? Vamos. Na frente e atrás? Isso. Um, dois, três e... Já. Foi. Você é boa mesmo! A última brincadeira é pegador. Pegador. Só que a gente vai fazer um pegador assim. Como o nosso espaço não é muito grande, nós somos só em duas, é número um e dois. Quando eu falar o número um, você me pega. Quando eu falar o dois, eu te pego. Tá. Tá legal? Tá bom. Vamos. Então, a gente vai e volta. Tá? Um, dois. Tá? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá querendo ser. Esse é um pegador diferente, porque nós estamos em dupla, mas dá para fazer com um monte de gente. Você numera um, é número um, o outro é número dois. E fica espalhado os números uns e o número dois. E aí, conta um, quem pega, conta o dois, é o dois que pega. É um pegador, uma variação bem legal. Essas foram as brincadeiras tradicionais para vocês aproveitarem esse final de semana. E esse foi o Movistikids de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e brincado bastante com a gente. Tchau, até o próximo. Tchau, tchau. Ufa! Deu para suar a camisa, né? Vamos para o intervalinho e já já voltamos. Voltamos. E no programa de hoje você já aprendeu a fazer o óculos 3D, se divertiu muito com as brincadeiras tradicionais e agora está na hora de ouvir uma boa história. Fique agora com o Clube do Livro. Olá, pessoal. Esse é o Clube do Livro. Eu sou a Patrícia e a história que eu escolhi hoje é O Grúfalo, da Julia Donaldson. Um ratinho foi passear na floresta escura. A raposa viu o ratinho e o achou apetitoso. Aonde você vai? Perguntou a raposa com brandura. Vem almoçar comigo. Faço um almoço gostoso. Quanta gentileza, raposa. Mas não posso aceitar. Já marquei com um grúfalo para almoçar. Um grúfalo? Mas o que é um grúfalo? Você não conhece um grúfalo? Ele tem presas incríveis, garras terríveis e em sua boca dentes horríveis. E onde vocês vão se encontrar? Perto destas pedras é o lugar. E a sua comida favorita é raposa frita. Raposa frita? Estou fora, a raposa falou. Adeus, ratinho. Já me vou. Raposa boba, será que ela não sabe que grúfalo não existe? E lá se foi o ratinho caminhando pela floresta. Uma coruja viu o ratinho que lhe pareceu bem apetitoso. Aonde você vai, ratinho mimoso? Venha lanchar em minha casa. Vai ser uma festa. Muito obrigada, coruja. Mas não posso aceitar. Vou me encontrar com um grúfalo para almoçar. Um grúfalo? Mas o que é um grúfalo? Você não conhece um grúfalo? Ele tem pernas ossudas, patas peludas e na ponta do nariz uma verruga cabeluda. E onde vocês vão se encontrar? Na beira deste rio é um lugar. E sorvete de coruja é o que ele gosta de tomar. Sorvete de coruja? Adeus, ratinho. E a coruja bateu as asas e voou. Coruja boba! Será que não sabe que grúfalo não existe? E lá se foi o ratinho pela floresta caminhar. Uma cobra viu o ratinho e o achou apetitoso. Aonde você vai, ratinho mimoso? Vem até a minha casa e vamos festejar. Agradeço muito, cobra, mas não posso aceitar. Já combinei com um grúfalo de comemorar. Um grúfalo? Mas o que é um grúfalo? Você não conhece um grúfalo? Seus olhos são alaranjados. A sua língua é preta e ele tem espinhos pelas costas espetados. E onde vocês vão se encontrar? Neste lago, bem nesta beirada. E o seu prato preferido é cobra assada. Cobra assada, é hora de me esconder. Adeus, ratinho. E lá se foi ela, sem mais dizer. Que cobra boba! Será que ela não sabe que grúfalo não existe? Opa! Mas que criatura é essa? Com presas incríveis, garras terríveis e dentes horríveis. De pernas ossudas, patas peludas e na ponta do nariz uma verruga cabeluda. Com olhos alaranjados, uma língua preta e espinhos pelas costas espetados. Oh, socorro! Oh, não! É um grúfalo! Minha comida preferida, disse o grúfalo então. Vai ficar gostoso no meio do pão. Gostoso? Exclamou o ratinho. Não me chame de gostoso. Das criaturas da floresta, eu sou o mais perigoso. Siga-me logo e verá. Isso sim, que todos aqui têm medo de mim. Tudo bem, disse o grúfalo rindo. Vai em frente que eu também estou indo. Caminharam algum tempo até que o grúfalo falou. Ouça um barulho lá na frente. Você escutou? É a cobra, disse o ratinho. Oi cobra, falou de mansinho. A cobra olhou para o grúfalo e tremeu. Nossa, exclamou. Adeus ratinho. Foi embora depressa e se escondeu. Viu só, disse o ratinho todo orgulhoso. E o grúfalo falou abismado e espantoso. Caminharam mais um pouco até que o grúfalo falou. Ouça um piar nas árvores. Você escutou? É a coruja, disse o ratinho. Oi coruja, falou de mansinho. A coruja olhou para o grúfalo espantada. Nossa, adeus ratinho. E voou para sua casa em disparada. Viu só, disse o ratinho contente. E o grúfalo falou espantado. Surpreendente. Seguiram adiante até que o grúfalo falou. Ouço passos à frente. Você escutou? É a raposa, disse o ratinho. Oi raposa, falou de mansinho. Ao ver o grúfalo, a raposa estancou. Socorro, adeus ratinho. E fugindo com medo, em sua toca entrou. Bem grúfalo, disse o ratinho. Deu para ver? Todo mundo foge de mim assustado. Mas agora a minha barriga está começando a doer. E o meu prato predileto é grúfalo ensopado. O quê? Grúfalo ensopado? E assim dizendo, ele fugiu apavorado. E tudo se acalmou na floresta frondosa. O ratinho achou uma noz que estava muito gostosa. Até a próxima. Sabia que você pode ler essa e outras histórias visitando as nossas bibliotecas? Isso mesmo. Conheça os horários de funcionamento acessando as nossas redes sociais. E antes de ir para a próxima programação, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que é um terrário? Descubra agora no Além do ABC. Olá! Você sabe o que é um terrário? Qual a importância de um terrário? Nós vamos construir hoje juntos. Eu sou a professora Jéssica Trujillo, do Sesc Escola Cuiabá. Vamos construir um terrário. E vamos conversando um pouco sobre a importância de um terrário. A importância da gente conhecer um microsistema para entender o nosso planeta Terra até mesmo. Então, para isso, nós vamos utilizar uma garrafa pet. É importante que ela seja transparente, por conta da luminosidade. Essa garrafa pet, eu já fiz um recorte nela. É importante para a nossa montagem. Nós vamos utilizar fita adesiva, uma tesoura, cascalho brita, areia, terra preta, terra de jardim, uma planta de sua escolha, trouxe sementes de feijão. Pode ser utilizado sementes de alpiste também. Alguns galhos, gravetos, folhas. Um pedaço de pão. Ou, pode usar um pedaço de tomate. E, aqui eu não trouxe, mas você pode utilizar em casa, algumas minhocas. Que é muito importante para o nosso micro habitat. Então, vamos começar a montagem do nosso terrário. Essa montagem, então, vai ser iniciada pela colocação dessas pedras. Então, vamos colocar as pedras no fundo. Aqui, já é uma forma da gente simular a composição do nosso solo. Começando, então, pelas pedras, passando para a areia e para a terra. Então, nós vamos colocar a areia. Vamos fazer uma caminha com essa areia. E, depois, então, vamos colocar a nossa terra. É importante que tenha, mais ou menos, uns dois centímetros de terra. A gente pode até colocar mais um pouquinho aqui. Depois desse passo, então, nós vamos colocar a nossa planta. Vamos abrir uma cova. Colocar a nossa planta. Nesse caso aqui, eu utilizei uma suculenta. Mas você pode colocar grama, um outro tipo de planta. Já vou plantar o feijão, depois eu vou molhar tudo, tá? Para ficar tudo molhadinho. Por que que eu trouxe o pão? Só para demonstrar que esse vai ser uma fonte de alimento aqui dentro. Caso a gente coloque as minhocas. Então, as minhocas, elas são muito importantes para um terrário. Porque elas vão perfurando o solo e permite a oxigenação desse solo. Além do mais, as fezes da minhoca, que é o humus que a gente conhece, tem uma quantidade muito grande de nitrogênio. Que é muito importante para o desenvolvimento aqui desse micro habitat. É um elemento químico muito necessário. Vou colocando então aqui os gravetos e as folhas. E por último, e não menos importante, vem nossa fonte principal de vida, nossa água. Nós vamos molhar todo esse ambiente. Quando a gente finaliza o terrário, nós precisamos cobrir. Qual a ideia? A ideia é fazer com que esse sistema viva sem precisar do nosso auxílio. Vocês vão perceber que colocando sempre na luminosidade, né? Porque as plantas precisam da luz do sol para sobreviver. Com a luminosidade, esse ambiente ele vai ficando úmido. Nós vamos perceber gotículas de água em volta da garrafa. E ele então vai auto sobrevivendo sem a nossa intervenção. Então vamos colocar a fita aqui para fechar o nosso sistema. É muito importante que esse sistema esteja bem vedado. E aí 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 E esse é o nosso terrário. Se você puder, coloque mais água também. Tá? Deixa o ambiente bem molhado. Qual a importância, então, de fazermos um terrário, de construirmos um terrário? É entender o que acontece dentro do nosso planeta. Como acontece os processos de evaporação, os processos de transpiração. Como acontece a fotossíntese das plantas. O processo de nutrição e de alimentação nos micro-organismos que estão aqui dentro. Então nos permite entender o funcionamento do nosso planeta Terra. E a partir disso, entender que é um planeta Terra vivo. Que é um sistema vivo. E que nós, seres humanos, muitas vezes influenciamos de forma muito negativa nesses ambientes. Então entender que o planeta tem vida, que ele sobrevive sozinho, sem o ser humano. Sobrevive bem. E pensarmos de que forma estamos agindo no nosso ambiente. De que formas estamos alterando o nosso ambiente, o nosso habitat. Espero que vocês tenham gostado. E pensem, então, em construir um terrário para mostrar para as crianças. Para a gente entender um pouquinho da formação do nosso planeta. Até mais! O programa de hoje está chegando ao fim. Mas, fique ligado em nossa programação aqui na TBO. Amanhã tem mais. Tchau! Tchau!